Bom, e nessa mesma live, o casal Lula e Janja reforçou a intenção de regular as redes sociais, principalmente depois do ataque hacker ao perfil de Janja na plataforma X. Nós vamos ter que fazer uma regulação séria, e eu vou dizer mais, não é uma regulação só para um país, é uma regulação para o mundo. Exato. A União Europeia já fez uma regulação, sabe, a gente vai ter que olhar bem o que foi feito, vamos ver o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, mas é principalmente que o mundo tome cuidado com isso, sabe, o mundo já era preconceituoso contra a mulher, o mundo já era preconceituoso contra o negro, o mundo já era preconceituoso contra o pobre, agora com a internet virou hiper preconceituoso, porque as pessoas transformam o seu preconceito pessoal, sabe, para milhares de pessoas ou milhões de pessoas. Como é que a gente trata isso sem fazer censura? É um desafio. Mas você veja um negócio, a televisão tem limite, tem regulação, rádio tem regulação, sabe, é preciso então você criar outra regulação para esses cidadãos, que não pagam nem imposto no Brasil, todos eles são, sabe, dos Estados Unidos, todos eles ganham uma fortuna, não pagam nenhum imposto e falam o que quer, e ainda não obedecem sequer decisões do governo. Bom, segundo o Janja, Elon Musk, dono da rede social X, ficou muito mais milionário com um ataque hacker ao seu perfil. Foi tão difícil a gente, que o Twitter derrubasse, congelasse a minha conta uma hora e meia, e eu falo, por uma hora e meia, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário com aquele ataque. É essa que é a questão. A gente precisa, não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje, não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, está tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado, então, eles estão lá flanando. Oana, hoje, durante o dia, acompanhei vários perfis aí na rede social X, gente marcando o Elon Musk, dizendo, atenção, Elon Musk, dá uma olhada na sua conta bancária aí, porque deve ter aumentado alguns zeros aí. Ô, Paula, olha, a gente não tem mais a Dilma, mas agora nós temos a Dilma 2.0, né? Eu quero muito que a Janja continue falando, porque ela é nossa diversão garantida, né? Depois de os impostos só são aumentados para as empresas, não para o consumidor, agora nós temos a minha conta hackeada, que ficou bloqueada. Uma hora e meia deixou o Elon Musk mais milionário, tá? Milionário, vamos lá. Peguei aqui o valor do milionário Elon Musk, que ficou mais milionário com a conta hackeada da dona Janja. Estamos falando de um cara que inventou carros elétricos aí, né? Tem a Tesla, tem os foguetes, lança um foguete, praticamente um foguete por semana, aliás, o único foguete no mundo que dá ré, que volta. Mas vamos lá, de acordo com a Forbes, hoje, 19 de dezembro de 2023, a fortuna do Elon Musk que é estimada em 257 bilhões de dólares, dona Janja, a SpaceX, né, que é a empresa aí que lança esses foguetes todos para o espaço, vale hoje 150 bilhões de dólares. A outra empresa dele, Boring Company, eu vou citar só três, porque ele tem seis, dona Janja, a Boring Company, que é uma empresa que apresenta soluções para tráfego, transportes, túneis, etc., essa vale 6 bilhões de dólares e o antigo Twitter, hoje, X, vale 44 bilhões de dólares. Então, tá aí, dona Janja, depois a senhora liga lá para o Elon Musk para ver se caiu o Pix na conta dele, fortuna de 257 bilhões de dólares, mas a deslumbrada acha que uma conta hackeada vai fazer o Elon Musk mais rico. É, viva a Dilma 2.0, pelo menos a gente se diverte. Pois é, Silvio, ainda ontem nós comentamos aqui no programa que a Janja pediu a punição da rede social X em razão do hackeamento da conta e também pediu o possível banimento da rede social aqui no Brasil. E agora ela diz, então, que Elon Musk ficou super milionário, super bilionário, depois do hackeamento aí da conta da primeira dama. Bom, eu aspecto, o lado hilário, cômico, é inevitável, mas como a Ana acabou de dizer, eu fico imaginando se alguém traduzir, colocar ali legendas na fala da Janja e entregar para o Elon Musk, que criou carros elétricos, foguete e fez com que o Twitter voltasse a ser a única das grandes plataformas 100% livres hoje no mundo. Ele é uma figura cujas cifras talvez extrapolem qualquer número que já tenha passado pela cabeça da Janja, que diz que o Elon Musk ganhou milhões porque, segundo as investigações determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, um menor de idade teria hackeado a conta da primeira dama, não sei como falhou aí o mecanismo, porque há uma série de parâmetros, uma série de mecanismos, exatamente ferramentas para impedir esse tipo de entrada, de acesso a uma conta do Twitter, principalmente se for premium. Quem tem aqui conta no X no Twitter sabe do que eu estou falando. É uma história muito estranha, não vou aqui mergulhar nela, até porque se de fato foi hackeado, se de fato houve ali insultos, isso não importa se a Janja ou qualquer outra mulher ou qualquer outro CPF no Brasil, isso deve ser recriminado e a pessoa que cometeu esse tipo de crime deve ser punida por crime cibernético. Mas aqui eu trago um detalhe, esse é o aspecto cômico. O aspecto da parte econômica que foi falado aqui na live, eu acho que o Carlo Cauti foi impecável e trouxe ali todos os pontos. O que chama a atenção nessa live? Que ninguém assiste porque é um presidente que não tem público na internet, não tem público na rua, eu não sei aonde está o povo, onde está o eleitor do Lula até agora, passado um ano eu não consegui entender nem aqui nem fora do Brasil. O que chama a atenção nessa fala são duas coisas muito rápidas. Primeiro, ele continua se referindo à atuação diplomática do governo dele como exitosa. É a pior atuação em termos de relações exteriores do Brasil desde ele mesmo, talvez desde Lula 1. Fernando Henrique não cometeu também as barbeiragens que ele cometeu, porque agora tem agravantes. Ele se meteu em guerras que ele não deveria, tanto na guerra no leste europeu, ficou do lado errado da história, quanto na guerra de Israel contra os terroristas bárbaros do Hamas. Ele importou os problemas dessa guerra para a nossa diplomacia aqui para o Brasil. Por quê? Porque isso, de alguma forma, cria constrangimento com os Estados Unidos, sobretudo. Ele tenta se aproximar o tempo todo do eixo Rússia-China, em contraposição aos Estados Unidos. Ele tentou se meter como jamais um presidente, e aí nem na época em que se falava sobre qualquer paralelo entre Getúlio Vargas e Perón, ele tentou se meter na eleição da Argentina, enviando marqueteiros, mandando dinheiro e perdeu a eleição. Ele naufragou junto com o kirchnerismo. De novo, estava do lado errado, do lado da âncora contra o povo argentino, que afundou o país na pior crise econômica da sua história. Então, ele não percebe o tamanho do espectro do guarda-chuva de erros diplomáticos que ele está cometendo, porque ele anda com um anão diplomático também ao lado, que é o Celso Amorim, seu chanceler informal. Mauro Vieira é o chanceler formal. Celso Amorim vai na precursora, faz as bobagens lá fora, o Lula acredita e repete depois. Ele conseguiu, finalizo do ponto de vista diplomático barra econômico, colocar a Dilma Rousseff como presidente de um banco de fomento dos BRICS. Um banco que tem sócios como Índia, Rússia, África do Sul e a própria China. Eu também não sei o que esses países pensam da Dilma lá, mas talvez eles entendam que é estratégico, porque esse mandato é brasileiro, ainda tem um tempo de duração, é estratégico deixar o Lula fazer o que ele quiser, principalmente se tiver um troco depois. Se a China, por exemplo, puder ter algum tipo de atuação aqui dentro do país. E aí, o último ponto é o cerceamento da liberdade, que é vamos tirar as redes sociais do ar. Televisão tem regras, rádio tem regras, são concessões públicas, isso passa pelo Congresso Nacional. Ninguém abre uma televisão aberta, ninguém abre uma rádio no Brasil, se quiser, do dia para a noite, ah, vamos lá, eu quero, põe aí no dial, quero a frequência tal, vou lá e compro. Não é assim que funciona. São concessões. Isso tem regulação, sim, inclusive do próprio governo. Agora, a internet ainda é o que há de mais livre. E essas plataformas todas que têm dono, sim, porque tudo tem dono. Alguém pensou antes, pensou com a cabeça lá na frente, fez primeiro e ganhou dinheiro com isso. Isso também é empreendedorismo. Mas eles não sabem nada, nada, nada. Quando a palavra liberdade entra em ação, ele corre para o Supremo Tribunal Federal e toca a campainha daqueles gabinetes que a gente já sabe. Augusto, o que você destaca dessa última live do ano, que contou com um pouco mais de 3.500 telas simultaneamente na live de Lula? Contou com a participação de Janja da Silva dessa vez? Abordamos a questão econômica, diplomática e, claro, a declaração da primeira-dama sobre Elon Musk e o hackeamento da sua rede social. Bom, os meus parceiros já disseram o essencial. Eu quero acrescentar algumas poucas observações. Primeiro, a audiência. É incrível, mas a esquerda brasileira não acredita no que a esquerda publica. Se acreditasse, passaria de 10 mil exemplares, coisa que nem atinge, nem de longe, a revista Carta Capital. Ninguém compra. Por quê? Porque eles nem tem. Eles nem tem. Até a esquerda reconhece isso. Até os mais fanáticos sabem. Não, aí já é demais. Não dá pra ler. Os programas que eles tentam fazer, aí na internet, na televisão, nada funciona. E tá aí, com essa atração adicional, a primeira-dama Janja da Silva foi mais um fracasso. Tá. Eu queria lembrar o seguinte, é um caso só. O Marco Sacorreia, que era um jornalista brilhante, um dia qualquer ele resolveu conversar com o Eugênio Goudin, que era um economista muito talentoso, muito competente, que tinha sido ministro da Fazenda do governo Juscelino, lá pra trás. E o Marcos falou, vou conversar com ele, saber o que ele tá achando da economia. E ele me contando, o Marcos, que tinha autocrítica. Ele ligou pro Eugênio Goudin, viu? E o Eugênio Goudin atendeu. Ele falou, ministro, eu gostaria de conversar com o senhor. O Eugênio Goudin disse, sobre o quê? Ele falou assim, eu queria trocar ideias com o senhor. E o Goudin falou, e que ideias se tem pra trocar? O Marcos falou, sabe o que ele me perguntou isso? Eu percebi que eu não tinha nenhuma. Ele é que tinha ideia, eu não tinha nenhuma. O Marcos, a Corrêa, como todo cara sábio, sabe ser humilde. A Janja, apresentando ideias com o Lula. O Lula eu já conhecia bem, né? Ele não tem ideias na cabeça, aproveitáveis. A Janja começou a se mostrar agora. Essa promete. Vou acompanhar de perto. Porque eu imagino os dois combinando num dia qualquer, eles estão ali com o tempo e tal, falando, vamos trocar ideias. Imagina a troca de ideias que eles vão ter. A única coisa que é certa é que eles se merecem, né? Nascidos um para o outro. A cabeça, né, oca, a cabeça baldia dos dois facilita o casamento. Isso é uma coisa importante. Então eles vão se dar muito bem. Muito bem. Tem que ter afinidade, né, Augusto? Claro. Nenhum tem ideia na cabeça. Eles se entendem melhor do que os que têm muita ideia era a cabeça pra drogar. Piotr? Não, só uma observação pra me juntar ao que todos aqui já disseram, mas o Lula num determinado momento ele disse o seguinte, olha, já tá havendo um certo controle sobre as empresas de mídias sociais na Europa. Vamos ver o que a China tá pensando. Primeiro, a China é comparativa, a China é uma ditadura. Bom, o que a China tá fazendo não é referência. aí ele diz assim, a Europa, presidente, a Europa, eles conseguem se entender naquela naquela comissão europeia. É tanta gente, tanta opinião, todo mundo tem poder de veto naquele negócio. Também não é comparativo. Presidente, dá uma olhadinha na Constituição, aquela que o seu partido não quis assinar. Tá tudo escrito lá. E aquela que os senhores dizem agora que defendem. Defendem. Não é bem defender, né? O verbo.